Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago um adereço para o meu drone, o DJI Mini 2, que vai ajudar a fazer as filmagens, tanto profissionais, que eu estou recebendo agora solicitações de orçamento para fazer medição de terreno, foto e outras coisas, tanto também para o lazer no meu canal Paulo Valadares, que eu venho trazendo aí alguns vídeos de alguns lugares bacanas. Então eu vou começar a abrir um pacote para vocês. Antes de começar a abrir o pacote, eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações. Esse pacote ficou perdido, pessoal, por uns dias, quase que ele não chega na minha mão. A gente achou até que alguém tinha pego ele, mas descobriu que foi só uma pequena confusão e hoje ele está aqui. Aqui está o código de rastreio, foi muito rápido, eu creio que deve ter levado duas semanas para chegar, tá? E vou deixar para vocês embaixo o link da loja que eu comprei esse produto aqui para você que queira adquirir. Eu vou aqui abrir esse pacote aqui, assim, ó. Puxando mesmo? Porque eu reutilizo isso aqui para mandar os produtos da minha loja, da Sr. Itanay, que eu tenho também, né? E tem o canal da Sr. Itanay. Eu comprei um pacote de filtros ND, esse aqui é o ND4 da Freewell para a DJI Mini 2. Esse aqui eu comprei para ser um filtro quase que permanente no drone quando eu não estiver usando outros filtros, tá? E comprei o kit da Sun Life, deixa eu abrir aqui para vocês. E esse sim, já vem completinho, com todas as suas variações, né? Para eu usar. Aqui, ó, a caixinha. Olha aqui. É o combo, né, de filtros da série Mini, né? Ele fala aqui, ó, da série Mini, né? Dos drones da série Mini. E esse aqui vem completinho, tá, pessoal? Ele vem com todos os filtros necessários aí para você usar nos seus voos aí. Então, voo mais profissional, mais cinematográfico, né? Então, existe essa necessidade. Quando você torna droneiro... O drone é um hobby, na verdade, né? Depois você pode até se profissionalizar usando esse hobby, né? Mas, quando você... Mesmo no hobby, você quer ter uma melhor qualidade de vídeo. Que aí os seus parentes, amigos que vão assistindo os seus vídeos, né? Ou você publica no YouTube, você guarda. E depois vai mostrar no final de semana, no churrasco, né? Para a galera. Que a gente quer se exibir mesmo. E aí, a pessoa vai elogiando e você vai pesquisando, pesquisando, pesquisando. E vai tendo essa necessidade de ter o vídeo, né? Cada vez mais bonito. Vou mostrar para vocês primeiro, né? O pack, né? De filtros que veio. Aqui, ó, tá vendo? Ele tem, né? São seis unidades, tá? Aqui não tem todos, na verdade. Aqui tem mais pack. Eu comprei um pack com seis unidades que eu acho que me atende. E aqui tem os adesivinhos que você pode colocar neles, tá bom? Aqui ele manda um paninho de limpeza. Para você usar na limpeza dos seus filtros. Lembrando, pessoal, que entre a Freewell e a Sun Life, deixa eu até virar aqui, ó. Tá de cabeça para baixo. A Sun Life. Isso aqui, ó, vem no material de plástico. Quando você compra o pack da Freewell, vem em uma caixinha metálica. O pessoal considera o Freewell melhor, né? Por melhor qualidade. Mas o Sun Life também, pelo que eu pesquisei, não deixa a desejar. Então, e também, o custo-benefício dele é bem menor. Agora é só descobrir como é que abre essa caixinha aqui. Ela abriu aqui, ó. Ela solta todo. Aqui nós temos, ó, os filtros. Começa aqui, ó. No ND4. Não sei porque que eles colocaram até... Colocaram... Até o... O adesivo, né? Já que... Já veio, né? Escrito aqui, ó. ND4. O CPL. MCUV. O ND8. O ND16. O ND32. Isso aqui nada mais é, gente. É um óculos escuro pro seu drone, né? Recomenda-se que esse aqui, ó, seja usado até as 10 horas da manhã. Agora, por exemplo, já são 11 horas aqui. Então, se eu fosse usar... Eu teria que usar, no mínimo, aqui, o ND8 ou o ND16. Depende do lugar que eu fosse filmar o ND32, porque o sol tá muito forte, tá bom? Então, tá aqui a pequinha... O packzinho de filtros, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês colocando, né? Ele parece bem frágil, mas o pessoal garante aí que quem usou... Que ele é bem tranquilo de colocar, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Freewell. Esse aqui é o ND... ND4, né? Esse aqui que eu vou fazer. Eu nem vou abrir ele, pessoal. Eu tô pensando em... Anunciar ele e pôr ele pra revenda. Eu acho que eu vou usar só aquele pack mesmo, pra mim. E esse aqui, eu vou deixar pra revenda, tá? Ele é desse jeito aqui mesmo, ó, tá bom? Eu pensei em deixar ele como exclusivo no drone direto. Mas... Eu acho que eu vou pôr ele pra revenda aqui no canal. Vou deixar o link aí, pra quem quiser, tá bom? Quem tem drone aí. Mini, o Mini SE e o Mini 2, eu vou deixar ele aqui. E eu vou usar esse aqui, porque esse aqui já abri... E a intenção de usar esse aqui mesmo. E esse aqui eu vou pôr pra revenda, tá bom? É bem interessante esses filtros. Deixa eu pegar o drone aqui, pra mostrar pra vocês como que a gente coloca esse filtro no drone. Hoje eu não vou fazer, né? Como que usa. Fazendo alteração lá na exposição e tudo. Porque eu tô no apartamento. E não tô na rua. Aí eu teria que ter outro celular pra fazer isso. Então, eu vou fazer isso num momento posterior. Pessoal, esse drone aqui, o pessoal pergunta... Se encanta, né? Pelo tamanho dele, ó. Ele é... Minha mão é maior que ele. Mas ele é guerreiro. Ele faz uns voos bacanas. Aí vocês têm acompanhado no canal Paulo Valadares. Quem tá pelo canal da Sioritanae. Pode acessar no YouTube aí. Escrever Paulo Valadares, tá? Que aí vai achar meu canal lá. E aí você tem os vídeos deles. Esse aqui é o ND4. Olha aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui. Olha, ele tem uma garrinha, né? Parece muito fácil de soltar. Mas o pessoal garante que não. E aqui nós temos o drone. E a gente vai colocar ele aqui, ó. Deixa eu pegar o jeito aqui. Ó. Pera aí. Deixa eu ver ele de frente aqui. Pra mim. Pegar ele certinho. Aí, ó. Bem facinho de colocar. O menino agora tá mascarado, né? Tá com... Com óculos de sol. Ó. Fica bem bonito. Tá bom? E aí pra tirar, você segura aqui, ó. Você segura aqui. Segura. Vem aqui. Dá uma tremedeira quando você vai mexendo no gimbal. Porque o gimbal, vocês tem que tomar muito cuidado, tá? Sempre tirar a proteção antes de ligar. Porque o gimbal é a peça mais cara do drone. Se você quebrar o gimbal, acabou. Eu já tive um drone, né? Tenho. Tá até ali, até hoje. É o... Ele é o Rombi Sanzino. Ele quebrou o gimbal. Ele funciona. Ele voa, inclusive. Mas que graça tem. Tem talvez pra você se divertir. Pra treinar, né? Inclusive. Mas... É... Ele... Quebrou o gimbal. Acabou. Né? Então... Muito cuidado. Então, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês. O pack... É... De lentes aí. Da Sun Life. Aquele ND4 ali. Da... Esse ND4 aqui. Da Freewell. Eu vou deixar o link abaixo aí. Pra quem quiser comprar. Vou deixar na minha loja, né? Do... Da Shopee. Tá bom? Talvez no Mercado Livre. Eu vou ver se eu deixo também no Mercado Livre. Mas... A priori na Shopee. Na minha loja aí. Da Shopee. Pra vocês que quiserem comprar. Tá bom? Esse aqui é da Freewell. Da Freewell. E vou usar o pack. Da Sun Life. Depois eu vou ver se eu consigo fazer uns vídeos aí. Mostrando a diferença entre ter o filtro e não ter o filtro. Mas vocês vão acompanhar já essas diferenças. Nos próprios... Nos próximos vídeos do canal. Que vão vir já. Com esses filtros, né? Sendo utilizados aí. Cada um no seu momento adequado. Tá bom? Então, todos uma boa semana. E até a próxima.